Alguém matou a Arlequina no GTA V, e eu sei que foi alguma dessas pessoas, e eu sei que foi você, Coringa! Ah, não! Não fui eu! Claro que foi você! Você tava com ela roubando o banco! Ah, eu não mataria minha própria esposa! Foi a mulher Hulk, a melhor amiga dela! Ah, pior que faz sentido! O Coringa não mataria a mulher dele, então talvez possa ter sido você mesmo, mulher Hulk! Ah, eu? Não, não fui eu! Eu acho que foi o Venom! É o Venom! Ah, claro que eu, né? Sempre eu! Ei, se acalmem! Parem de brigar! Eu vou descobrir direitinho quem é o responsável por isso! Até porque... Bebê-aranha? Você tá chorando, Bebê-aranha! A Aulequina me dava balafine, e agora ela não vai dar mais! Ah, caritinha! Tá vendo o que vocês fizeram? Deve ter sido você, Speaker Man! Não, não fui eu! Eu tava fazendo uma festa com os meus alto-falantes! Tstats! Tst! Uhul! Festa! Tstats! Uhul! Festa! 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 Ah! Tá gostando da festa, Aulequina? Uou! Eu não tô com medo de você! Tá horrível! Tá horrível essas músicas! Troca a música, por favor! Uou! Você não manda em mim? Eu que sou o dono da festa! O DJ que escolhe a música! Agora volta pro seu apista de dança! Uou! Eu quero que você troque! Bota funk! Bota funk! Não tô ouvindo ninguém! Bota funk! Bota funk! Bota funk! Não tô ouvindo ninguém! Bota funk! Bota funk! Ah não! Bota funk! Bota funk! Bota funk! Alequina não! Alequina não! Correndo da... Botafante, Botafante Eu não vou bater em uma mulher Não Botafante, Botafante, toma Ha 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 ha, então você é muito fraco Speakerman, você apanhou pra aquela Relequina fraquíssima Toma, ha ha E aí, bebê, você já tá mais tranquilo De saber que não foi o Speakerman Eu não tô tranquila Porque eu não vou ter mais balafine Você deve só tá ligando pra balafine Isso também é um pouco suspeita Mas enfim, se não foi o Speakerman Quem foi? Eu tô achando que pode ter sido você, doide verde Não, não fui eu Eu prometo que não fui eu Ah, por que que não foi você então? Explica Porque olha só, eu estava na casa do Michael Porque a gente tava fazendo uma reunião de negócios Então garota, essa reunião de negócios Vai acontecer aqui mesmo Isso aqui vai passar nos slides E a Relequina, você está atrasada pra ruir A Relequina Por que que você tá gravando comigo? Vamos lá Hoje nós vamos fazer um curso de como vender o melhor BRL para enabrecer 20 quilos em 3 dias A Relequina Não acho que você está precisando Você é uma noite gorda? Eu vou vencer esse pereiro Não Você já tem eu aqui Não, a Relequina Você já tem eu aqui Para de bater na gente Não bate em mim, a Relequina Você não vai bater no trem de ver Você já pode ir Você já tem uma noite gorda Toma Seu nojento Quer saber Nojento, idiota Então quer dizer que você também apoiou para a Relequina A Relequina estava mais forte do que eu pensava, galerinha Mas beleza Não foi o Coringa Porque provavelmente o Coringa é o esposo dela Não foi o Speakerman Já dei o nocaute Essa era a melhor amiga lacraia dela Até agora eu estou bem desconfiando de você, mulher Hulk Eu, eu não Eu sou amiga dela Uma amiga não Que eu quero mal da outra amiga Hum, tá bom Duende verde Não foi você, né Dudu Então eu vou te Tirar daqui Seu super vilão Mal criado Eu quero minha bola fine Eu quero Da minha bola fine Da minha bola fine Bebe, bebe Fica esperto, hein Agora sobraram três suspeitos E eu estou achando muito que foi você, hein Venom Foi eu não, cara Eu já te expliquei o que aconteceu Olha só Eu vi a Relequina no ponto de ônibus E eu estava prestes a acabar com ela Relequina, eu vou te matar Eu odeio ponto de ônibus Transporte público é uma ova Eu quero que o transporte público exploda Transporte público é uma ova Sai fora fiscal Toma Vou quebrar tudo Ah não O Venom está prestes a derrotar a Relequina Que está distraída com o ponto de ônibus Eu vou ter que salvá-la Quer saber? Eu tive uma ideia Eu vou pegar esse carro E eu vou atropelar esse Venom Aí Venom Você não vai parar a Relequina A Relequina liberou Entra aqui no carro Eu odeio o transporte público Eu não vou entrar nessa lata velha Sai fora Eu vou entrar Isso, entra aqui no carro Vamos lá Porque agora eu vou te levar Para o paraíso, Arlequina Sou assultada, sou assultada Vou te dar balafinha Porque você me ajudou Peraí, Venom Então quer dizer que Depois de você tomar uma pancada A Relequina entrou no carro Daquele bebê-aranha 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 Eu vou fazer Calma Foi ele, foi ele Pronto Foi ele O que você fez com a Relequina Depois que ela entrou no seu carro? Eu estava indo para o pia Porque a Relequina me ofereceu Balafine Que é muito bom Você quer balafine, filhão? Quero, quero Infelizmente eu não tenho Não tenho Seu lixo Para onde você está me levando? Para onde você está me levando? Vai ficar me cuspindo Para o lugar onde você deve ir Você traiu-me, papai Toma! Meu Deus, bebê Eu não acredito que foi você Não, não, pula Você levou ela E jogou ela no mar de tubarões Eu vou te pegar, seu perralho Aonde que esse bebê está? Ele deve ter pulado de paraquedas também Bebê-aranha, volta aqui, seu perralho Eu estou te vendo Nossa Eu estou te vendo Não, droga Ai, droga Eu vou ter que pegar um carro e ir atrás dele Volta aqui, bebê-aranha Nossa senhora Nunca Que loucura Eu vou ter que explodir o carro desse bebê Para me vingar Ou prender ele em alguma jaula Ai, droga, droga, droga Eita Espera aí, espera aí Nunca que você me pega Ele ainda está Ali, tem um ponto de gasolina ali Vai abastecer, bebê Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse carro é muito ruim Vai abastecer, bebê Seu carro deve estar sem gasolina, seu otário Toma Derrotamos esse perralho Que matou o Arlequina E descobrimos o culpado Você está preso em nome da lei E se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que você vai gostar desse Que está aparecendo aqui Onde a gente vai descobrir Quem matou o bebê-aranha